Bom dia, Sr. Presidente, novos colegas deputados. Eu requeiro à mesa, diretora, na forma regimental, após ouvir o coletivo plenário, que seja encaminhada a moção de congratulação ao cabo da PMMS, Wagner Leandro da Silva, lotado no batalhão da Polícia Militar de Trânsito de Campo Grande, bem como o investigador de Polícia Civil, Hélder Elias Danta Moreira, e ao segurança do local, Sr. Paulo Henrique Pereira, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados e pelo ato de bravura, segundo o consto na ocorrência 704-2023 da Polícia Militar e do boletim de ocorrência número 3296-2023, na data de 14 de maio de 2023, por volta da meia-noite e sete minutos, os policiais estavam de folga nas remediações da rua Euclides da Cunha, no bairro Jardim dos Estados, nesta capital, onde identificaram um suspeito portando arma de fogo. e apontando para as pessoas, ameaçando as pessoas ali, no qual estavam causando um grande transtorno naquele lugar, colocando pessoas em risco. Razão que, corajosamente, abordaram o suspeito e os policiais constataram que o suspeito não possuía registro de arma de fogo e o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia. É importante ressaltar que os agentes de segurança pública, bem como segurança do local, realizaram o procedimento de abordagem, algemando o suspeito, devido ao risco de acionamento da arma contra as pessoas, que poderia causar ali muitas mortes, até a chegada ali do policial. A moção deverá ser redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, através da iniciativa do deputado Antônio Vaz, a qual reflete os pensamentos de anseios da sociedade sul-mato-grossense, congratula e parabeliza os agentes de segurança pública. Cabo Wagner, Leandro da Silva, lotado no batalhão da Polícia Militar de Trânsito, Campo Grande MS, bem como o investigador da Polícia Civil, Hélder Elias Dantes Moreira, lotado na delegacia da Polícia de Águas Claras e, ao segurança, o senhor Paulo Henrique Pereira Viana. E considerando que esse fato foi um ato de bravura, pois o feito ato não comum de coragem e audácia, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever policial e ainda representou o feito indispensável de operação do conjunto das forças de segurança pública e, por fim, pelo resultado alcançado. Salvaram várias vidas. Parabelizo-os pelo feito. E a moção de congratulação é um instrumento em que reconhecemos e homenageamos aqueles que desempenham o revelante feito em prol da sociedade. Por meio dessa singela homenagem, expressamos nossa gratidão reconhecendo os trabalhos realizados à frente da segurança pública do Estado e, mais ainda, por ter salvo vida dos cidadãos, mesmo fora da escala do serviço. Mais uma vez, parabéns a esses verdadeiros heróis e conte sempre comigo. É só, senhor presidente.